Nishio, o que você achou do balanço do Bradesco? Então, o balanço não veio ruim em si, tá? A gente veio com uma melhora aí nessa parte operacional, enfim, as provisões caíram bem, mas caíram acho que até menos do que o Santander, que reportou também há pouco tempo. Então, acho que em termos de o balanço em si, eu acredito que veio bom, tá? A parte de fundamentos não estava ruim. O papel até hoje está performando menos do que os pares, tá? E, enfim, é uma coisa que acontece com o Bradesco em todo trimestre. Toda vez que eles reportam, mesmo que os analistas falem bem do resultado, o papel sempre tem uma performance um pouco pior que os outros, tá? Por que isso? Eu não sei, acho que o mercado, enfim, ele tem alguma coisa com o Bradesco, mas tem sido uma recorrência esse tipo de comportamento. Às vezes, o pessoal, enfim, o papel sobe um pouco antes, que tem sido o caso dos bancos, tá? Mas, enfim, o resultado em si não foi ruim. Você vê uma melhora na parte de custos, que é relevante. Eles anunciaram também o corte de várias agências, tá? São 1.100 agências que eles vão cortar, dos quais 400 vão ser extintas e 700 vão ser transformadas em ponto de atendimento. São agências mais baratas, né? Pequenas agências que não precisam de segurança, enfim. Então, essa parte de custo veio muito, muito boa. Justinho, só pra gente entender aqui, essa parte de custo das agências é daqui pra frente ou é o número que eles fecharam no trimestre passado? É o número que eles anunciaram pro ano, tá no preceiro de 2020, que vai ter um impacto maior em 2021. Tchau, tchau.